Eu sou Alexandre Matias, esse é mais um Climatias e vamos com calma, afinal de contas o semestre só começou, a gente está imbicando aí para o fim de agosto, segundo mês desse segundo semestre de 2022, e já deu para ver que não vai ser fácil, não no sentido de as coisas são difíceis, está cada vez pior, não estou propriamente reclamando disso não, embora, né, sabemos que, mas tem tanta coisa para acontecer, tem tanta novidade vindo aí, tem tanto evento e programações, tem coisas que a gente começou a ouvir falar agora, tem coisas que a gente nem começou a ouvir falar, tem coisas que eu já sei que não dá para antecipar, tem as minhas coisas aqui que eu estou fazendo e, enfim, não dá para contar antes da hora por uma série de motivos, mas se só ao meu redor já tem essa multidão de coisas acontecendo, eu fico imaginando até o final do ano, né, coisas que estão sendo planejadas, coisas que estão sendo postas em calendário, não são coisas que estão fugindo do controle, não são coisas que podem acontecer sem a gente ter a menor ideia do que pode acontecer, e fora, né, que esse, essa quantidade de, essa quantidade de situações e eventos e lançamentos e obras de novidades que vão surgir, inevitavelmente, acabam colidindo se entre, entre, entre si, e várias delas acabam sendo, é, impactadas, para usar um verbo que está mais do que gasto, é, umas pelas outras, né, e coisas que, aparentemente, não tem nada a ver umas com as outras, quando colocadas em perspectiva, criam uma situação que a gente faz, nossa, mas é, esse é o tal espírito da época, então é disso que a gente está falando, e sem contar, né, eleições, Copa do Mundo, o clima pesado das eleições, o clima leve pós-eleições, afinal de contas, não vou contar a vitória do Lula antes da hora, né, porque tem vários outros fatores aí, até a chegada do homem no Planalto, e mesmo porque uma vez, Lula presidente mais uma vez do Brasil, isso não quer dizer que a gente vai viver um tempo de fartura e e júbilo, né, esperamos por isso, mas sabemos que a estrada é longa e árdua até chegarmos nesse lugar, se é que vamos chegar, pelo menos, não aí a pequeno prazo. Afinal de contas, temos muitos votos a virar, muitas situações, por mais que a gente tenha visto aí uma série de imagens que mostram que o Bolsonaro está cada vez mais acuado e apelando até para o deepfake, né, os deepfakes finalmente começaram a aparecer durante a campanha, fizeram um deepfake aí, fingindo que a notícia que o Jornal Nacional deu em relação a uma determinada pesquisa de campanha, dava vitória para o Bolsonaro no primeiro turno. Sei lá, parece que eram situações em que cercam o cara de tanta mentira para o cara não acreditar que a verdade vai vir, né, mas do outro lado, as imagens dele no TSE completamente sozinhos e uma série de notícias de bastidor que diz que na ante-sala daquele lugar, né, quando teve aquele encontro de quatro ex-presidentes, a Dilma, aquela pose maravilhosa, é, com o momento em que o Alexandre de Moraes assume aí a cadeira de presidente do TSE, o Lula estava ali para cima e para baixo, falando com todo mundo, todo mundo querendo falar com o Lula, tirando foto com o Lula, enquanto o Bolsonaro estava literalmente num canto completamente sozinho, né, a gente viu a tradução disso no cerimonial, né, cada vez mais a cara do do presidente sem expressão, sem conseguir mover um músculo enquanto todos os olhos estão ao redor do Lula. Muitas emoções nos esperam esse semestre, vamos torcer para que tudo saia do do jeito que a gente está imaginando, sem nenhum atropelo, mas com todas essas coisas que vão acontecer e semana que vem eu já anuncio aí a temporada de setembro do Centro da Terra que promete e promete muito. a gente não pode se deixar levar por essa pressa e por essa pressão. Então é muita calma, saca? Aquela coisa de você priorizar o que você quer ver, o que você quer assistir, onde você quer estar. Hoje, por exemplo, né, tá vários programas para se fazer, mas essa sexta-feira fria, embora a data do título não seja dessa sexta-feira, o programa tá sendo publicado, uma sexta veio essa frente fria completamente bizarra, que a mínima em São Paulo tá nove graus e a máxima tá dez. Pelo amor de Deus, não pode uma coisa dessa. Mas se não fosse isso, né, tinha pelo menos quatro programações para serem feitas, mas preferi me recolher, ficar aqui quietinho. Eu acho que isso é importante, né, nesse período pós, não propriamente pós-pandemia, porque ainda estamos numa pandemia, mas pós-quarentena, né, a gente quer estar na rua, a gente quer estar encontrando todo mundo, né, acabou o isolamento social, mas vamos também lembrar como é bom ficar em casa, né, o que tem de bom para fazer em casa e quando a gente teve que ficar em casa, o que que a gente conseguiu mexer na própria casa ou fazer com a gente mesmo e tal. Então, pô, na hora que tiver completamente assoberbado com milhões de coisas para fazer, pensa bem e fala assim, cara, acho que hoje eu não vou fazer tanta coisa não. Claro que a gente tem prioridade, tem coisas que a gente precisa realmente fazer e tem coisas que a gente quer. E aí é isso, por exemplo, tô abrindo mão de ir no show da Rosalia, não consegui comprar ingresso, não consegui arrumar ingresso, tá todo mundo querendo ingresso loucamente, não tô propriamente na vibe dela, tô muito mais lamentando perder o show da Dua Lipa e aí eu vou receber um monte de pedra por conta disso, mas tudo bem. E eu também não sei se eu vou do show da Dua Lipa e se não der pra ir, tudo bem, paciência. Mas é isso, não dá pra gente ficar achando que consegue fazer tudo mesmo porque isso tem a ver com o papo que eu tava tendo ontem, uma hora o corpo cobra. Então dá um tempo aí, fica em casa, toma um chazinho, né? Afinal de contas, é bom preservar a saúde. E se você tá chegando aqui pela primeira vez, assina o canal e aperta o sino pra saber quando tem novidades, tanto a Sandra quanto o Chico comentaram que tipo, pô Matias, não precisa se preocupar em fazer o programa todo dia? Cara, não é precisar. Eu tenho mil programas pra fazer, eu quero fazer esses mil programas, esses mil dias. É um sacerdócio, ao mesmo tempo uma missão que eu coloquei a mim mesmo que deslizei essas semanas, mas aos poucos tô conseguindo colocar tudo nos trilhos, né? Então não é uma questão de simplesmente comodidade, é uma espécie de fardo que eu tenho que carregar, né? E me coloquei essa essa autodisciplina, tô conseguindo fazer tudo certinho, mas essa duas semanas eu dei uma escorregada e foi por bons motivos. E acho que é isso, né? Assim, me despeço de mais um Climatias, ia falar do show do Zé, do Zé Vizic, que vai ter no Sesc 24 de Maio no domingo, mas já tá com o ingresso esgotado, então nem adianta anunciar. Mas assim, me despeço de mais um Climatias e até amanhã.